Hoje temos uma maquiagem super glamourosa e o melhor de tudo é que ela é muito fácil. Não tem delineado, não tem cílios postiços, mas mesmo assim tem o efeito todo glam, todo festa. Não tem nada que você corre o risco de errar e cagar toda a maquiagem, não é muito facinho. E fica o efeito bem lindo. Então se você gosta desse tipo de maquiagem, vem comigo. Já fiz um olho. Gente, sempre que tá um olho feito, outro novo, fica uma coisa esquisita, né? Mas vamos lá. Eu já passei base. A base que eu tô usando hoje é a Forever, da Dior. E aí agora vamos lá para os olhos. Eu vou começar... Eu tô usando essa paleta aqui do Boticário. Pra quem gosta de sombras neutras, olha que lindas essas cores. E aí eu vou começar aqui nesse rosado aqui, meio assuzetado. Ah, outra coisa que eu já fiz é corrigir minha sobrancelha e já iluminei aqui abaixo da sobrancelha também. Que isso eu acho que sempre facilita o esfumar. Então vamos lá. Na sombra rosada. E aí eu venho com o pincel de esfumar. Esse aqui é o número 15 da Vult. E eu começo aqui sempre do canto externo para o canto interno, porque onde eu quero que as coisas fiquem mais intensas é sempre no canto externo, né? Já esfumei. E aí esse pincel eu vou deixar ele aqui reservadinho pra usar só essa cor de sombra. Porque eu vou ficar voltando nesse rosa milhões de vezes nessa maquiagem. E agora eu venho com o tom de marrom. Esse aqui, ó. Fazer essa marcação no côncavo, mais precisa, ó. Com o marrom. E aí, marcado esse olho, eu vou agora com o outro lado do pincel do Boticário também. Pegar um pouquinho mais de marrom. E eu vou depositando aqui em cima do que eu já fiz. E levando um pouco pra cima com a mão muito leve. Volto com aquele pincel que eu reservei pra passar só a sombra rosada. Um pouquinho mais da rosada. E... Com a mão muito leve também. Ó. Faço a transição de cores, ganhar esse nuance rosado. Que eu nem sei se no vídeo eu tô pegando. E agora eu venho com esse rosado com brilho. E vou depositar essa sombra aqui na minha pálpebra móvel. E aí, com essa sombra, eu já vou dando um contorno pro meu olho. Desenhando o olho, subindo um pouquinho. E não vai ficar nada marcado nessa maquiagem. Todas as transições de cores vão ficar bem esfumadas. E aquele rosa que eu usei pra fazer a transição é pra lembrar bem esse rosa que eu quis na minha pálpebra móvel. Que é... Nossa, ele é muito lindo. Muito chique. É isso aí. Agora eu venho com essa sombra aqui e vou dar uma leve iluminada aqui no meu canto interno. Agora vamos para o lápis. Eu vou usar o lápis do Boticário também. Que ele é um lápis que não fica tão preto. É esse aqui, ó. Eu vou do meio do olho pra fora. Bem rente à raiz dos cílios. E vou puxar aqui um pouquinho pra fora. Como se fosse fazer um gatinho. Só pra dar uma alongada no meu olho. Ele é um lápis de esfumar. Ele não fica tão preto, mas ele é um lápis excelente pra esfumar. E é isso que eu quero. Eu não quero que fique tão pretão, carregadão. Mas eu quero que seja fácil de esfumar pra fazer esse detalhe mais escuro aqui. Então, vamos lá. E aqui eu vou subir um pouco. E agora com um pincel bem durinho. Eu tô usando esse aqui que é o número 36 da Oceane. Eu vou esfumar esse lápis. Vou trazer um pouquinho mais pra dentro. Mas bem longe de encostar lá no canto interno. Um pouquinho mais no meio. E deu. E aqui no canto externo eu vou subir um pouco. Como se fosse fazer um Vzinho, sabe? Com esse outro esfumado marrom que já existe aí. Então, vou subindo aqui na diagonal. Vou puxar aquele cantinho que a gente fez como se fosse um gatinho pra fora. Mas é tudo pra ficar bem esfumado. E agora, volto lá no lápis preto. Vou traçar bem rente aos meus cílios inferiores. Vou traçar a linha d'água, mas não vou fechá-la no canto. Vou subir, aproveitar, subir um pouquinho pela linha d'água superior. Gente, a gente usa aqui assim. E vem aqui, puxando um pouquinho pra fora, bem rente aos meus cílios inferiores, esse lápis preto. Ó. E já paro aqui no meio, porque o resto que eu vou conseguir de preto é esfumando. Então, volto lá com o pincel, esfumando esse preto um pouco mais pra dentro, um pouco mais pra fora. E agora, eu vou usar esse, essa sombra aqui, que ela é um chumbo. Ela não chega a ser preta, ela é opaca, é um cinza bem escuro. Vou selar o lápis em cima e já intensificar um pouco, mas, né, olha, um pouco, um pouco muito, né. E aqui, abaixo dos olhos, eu achei que ficou demais aqui, vou passar um cartonetezinho. Não quero tão gatinho, sabe. Seleio o lápis aqui, pra não escorrer, né. Que o lápis, minha gente, a gente sabe, escorre. E já vou com a mão um pouquinho mais leve, esfumando esse preto aqui em cima, pra não ficar tão marcado. Eu não quero que fique um gatinho, eu quero que fique só a parte de baixo, assim, um pouco mais intensa. E que o canto externo meio que se funda, sabe, com a parte mais escura da maquiagem. Vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito no início da maquiagem, que é iluminar ali, abaixo da sobrancelha. Eu vou usar esse primeiro tonzinho mais claro, o que é opaco. E vou, aqui, ó, começo do arco e o restinho eu distribuo aqui no restante da minha sobrancelha. Então, eu vou voltar no rosa opaco, que eu comecei lá a maquiagem, com o pincel de esfumar, ó. E vou só dar uma caprichada. Pegar um pouco da sombra marrom, a opaca, e passar aqui abaixo do lápis preto, ó, pra dar aquela suavizada e deixar a transição de cores. Eu vou até passar um pouco do rosa também. E deixar a transição de cores um pouco mais leve. Do lápis preto para a minha pele. Iluminar aqui também, ó, abaixo, porque eu só passei aqui e pra cima e não puxei aqui pra baixo, como eu fiz nesse. Vamos lá finalizar essa pele? Bom, eu de corretivos hoje eu vou usar os da Estúdio Finish, que não são corretivos assim. Muito recomendados para passar na olheira, para quem tem linhas, um pouco de linhas finas como eu. Eu vou usar o NC45 aqui, mais perto de onde eu tenho olheiras mais acinzentadas. Dizem que o segredo é ter a pele bem hidratada e esquentar um pouco o corretivo nos dedos. Então, estou aqui seguindo os passos, ó. Porque ele realmente cobre tão bem, tão bem. E aqui, esquentando um pouquinho, eu já estou sentindo a textura diferente. Vamos ver se vai dançar. Fica da cor perfeita da minha pele. E o NC42 eu vou ali onde eu quero a pele um pouquinho mais iluminada. E aí eu vou vir com esse pincel aqui, escovinha da Macrylan. E vou dar um acabamento, passando esse pincel com bastante leveza. Vou continuar aqui no NC42 e vou iluminar o topo do nariz, subir para a testa, um pouco do arco do cupido, um pouquinho de cachinho. E já vou selar aqui onde foram os corretivos mais claros. Eu estou usando esse produto aqui de contorno, que é da Mac. E já vou fazer também os contornos, usando o mesmo produto, só que o lado... desculpa. Vou apostar num blush mais rosado também. Eu vou usar esse aqui da Colos. Ele é o cor 107, rosão. E aí muita gente pode dizer que blush rosa não é o mais indicado pra pele negra. Mas, gente, quem se importa, né? Eu acho que fica o efeito tão bonito. E aí o que eu faço pra equilibrar o blush rosado no meu tom de pele é sempre passar... Depois de passar um contorno. Porque eu acho que o tom do contorno traz o blush rosa pra o tom da minha pele, sabe? Dá uma esquentada no blush rosa, que tende a ser um pouquinho frio comparado ao nosso tom de pele. E esse blush, ele é bem iluminado. É um blush festivo, né? Não é um blush pra qualquer hora. E agora vamos pra máscara de cílios. A que eu tô usando é essa aqui. É a New Look da Dior Show. Eu tô bem viciada nessa máscara nos últimos tempos. E o batom que eu escolhi pra finalizar a maquiagem foi esse, que é o Uva, da coleção Ultramatte da Avon. É muito linda essa cor. Fica muito lindo na boca. E eu acho que combina com o olho, assim, meio rosado, sabe? Apaixonei. Bom, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Que tenha dado pra aprender alguma dica, algum truque diferente. Se gostaram, não se esqueçam do meu joinha. Me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva aqui. Se ainda não é inscrito, basta clicar aqui nessa tabulinha, nesse rosto dessa moça. Se inscreva que a gente tá vindo sempre com várias dicas, truques, ideias, maquiagem, beleza? E tudo mais, tá bem? Super beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!